Chegas, a Polícia Militar de Sorriso recebeu nesta manhã uma denúncia dizendo que dois rapazes estariam visitando algumas residências na área central da cidade se identificando como funcionários da Secretaria de Saúde tentando colher algumas informações da família, das famílias que moram ali naquela região O Major Jorge Almeida, comandante da Polícia Militar aqui de Sorriso vai explicar pra gente como que é essa situação e parece que eles não são, Major, funcionários da Prefeitura Funcionários da Prefeitura entrou em contato com a Polícia Militar informando dessa situação onde eles receberam informações que duas pessoas do sexo masculino estavam batendo na porta de residências aqui na área central do município dizendo que estaria fazendo uma pesquisa sobre saúde do município Então, diante dessa informação eles disseram que seria essa pesquisa para o município e esse funcionário, o secretário de governo, o Hélio do Povo informou que a Prefeitura Municipal de Sorriso não contratou nenhuma empresa e eles também não fazem parte do quadro de pessoas do município Então, a Polícia Militar orienta a todo cidadão aí que porventura receber essa visita que entre em contato com a Polícia Militar através do telefone 190 que a Polícia Militar vai deslocar até o local para fazer uma entrevista com essas duas pessoas para verificar a real situação delas porque pode ser, né, eles possam estar batendo na porta para verificar se tem alguma pessoa para eles cometerem o crime Então, a Polícia Militar solicita ao cidadão de bem que quando receber a visita dessa pessoa que entre em contato com a Polícia Militar que ela vai deslocar até o local para verificar a situação A Polícia Militar recebeu duas fotos, né, Major, desses rapazes que estão abordando as famílias aí no centro da cidade e vale ressaltar também, Major, que os funcionários da Prefeitura, eles geralmente estão caracterizados, né, com uniformes É, o que foi dito pelo funcionário, pelo Hélio do Povo, né, secretário de governo que todos os funcionários da Prefeitura andam uniformizados e que essas pessoas podem ser pessoas de bem né, é uma preocupação da Prefeitura, é uma preocupação da Polícia Militar em fazer a abordagem dessas pessoas para verificar a real situação se são pessoas de bem, se realmente estão fazendo serviço para alguma empresa, para alguma instituição ou se eles estão querendo fazer algum crime no município Então, nós queremos colocar isso a limpo, né, para fazer a abordagem mais disso nós precisamos da ajuda da população para verificar onde essas pessoas estão para fazer a abordagem policial e fazer algumas entrevistas com eles